Fala, galerinha! Tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Suelen, professora de costura criativa. Hoje a gente vai aprender a fazer uma peça super útil, que são as fraldinhas de boca. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a fraldinha de boca com sublimação. Como que é? Ó, pra vocês verem. Eu personalizo as minhas estampas, eu crio as minhas estampas. Estampo, né? Igual aqui tem várias estampas de fraldinhas que eu ainda vou costurar hoje, de menina, de menino. E o que eu tô fazendo? Eu tô montando uns kitzinhos com três fraldinhas. Por exemplo, esse daqui. São três estampas pra menino. Vou chegar mais pertinho. E três estampas pra meninos. Pra eu ter a opção de produtos pra vender de pronta entrega aqui no meu ateliê. Tá de ponta cabeça? Então, o que a gente vai fazer? Eu já deixei estampado, já cortei a estampa que a gente vai montar a fraldinha, que é essa daqui. Eu tô utilizando essa fraldinha aqui quadriculada, tá? Eu vou deixar aqui certinho pra vocês as medidas, direitinho, que eu tô usando da estampa, a medida da fraldinha, tá? Essa fralda eu comprei no Mercado Livre, eu comprei ela por metro, tá? Ela não é a fralda... Porque tem fralda que a gente compra que já é 70 por 70 e tem fralda que é 80 por 80. Se você comprar a fralda pronta, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a fralda de 70, você vai cortar uma fralda, vão dar quatro fraldinhas de boca, tá? Que aí, no caso, você vai cortar ela no meio e no meio de novo, tá? Tá vendo? Aí, no caso, essa daqui, eu já vou dar uma dica pra vocês. Eu testei fazer ela sem molhar, tá? Eu fiz um teste sem molhar e costurei a estampa dela e lavei pra ver se a fralda ia encolher muito, se ia dar pra eu fazer sem molhar. Porque eu vi vários canais, vários vídeos de gente falando que faz sem molhar. Mas eu achei que a fralda não ficou legal, porque a fralda, eu medi ela antes de eu fazer a fraldinha e depois. Ela encolheu um centímetro em cima e um centímetro na lateral. Então, aqui o barradinho ficou meio... Ah, não sei, ficou baluado, não sei explicar direito, vou pegar pra vocês verem. Ela encolheu um centímetro, tá vendo? Então, ficou meio fofinho aqui, tá vendo? É porque, assim... Eu acho que a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Então, eu vou dar a dica pra vocês. Aí, vocês veem que jeito que vocês vão se adaptar aí no ateliê de vocês. O que que eu fiz? Eu peguei toda a fralda que eu comprei, coloquei... Depois que eu fiz esse teste, que eu vi que encolheu um pouco, eu peguei o restante da fralda, coloquei num balde. Não lavei com sabão em pó, nem nada. Eu só deixei... Só molhei. Deixei lá uns 30 minutos. Depois, eu torci bem. E pendurei no varal pra secar. Aí, eu vi que a fralda já encolheu e já chegou na medida ideal pra eu fazer a costura e ela não encolher, né? Que aí eu já entrego um produto que eu tenho certeza, que eu tenho controle, que eu não vou ter reclamação, que a fralda encolheu, nem nada. Que a gente... Às vezes, uma coisa tão simples da gente fazer pra não ter uma reclamação do ateliê da gente. Porque eu tomo alguns cuidados por conta disso, sabe? Então, vamos costurar, né? Vou ligar minha máquina aqui. E o legal dessa peça é que dá pra fazer várias peças num dia. Eu já deixo... Quando eu vou fazer as fraldinhas, já deixo a linha branca, já costuro um tanto, tá? E você pode escolher o acabamento que você quer dar em cima. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Pode fazer... Colocar um pompom, tá? Colocar uma cianinha. Ou colocar... Deixa eu achar outro que eu... Ou colocar uma rendinha igual eu fiz nesse, tá? Essa que a gente vai costurar hoje, eu vou colocar uma cianinha nela, tá? Então, eu vou baixar aqui a câmera pra gente costurar. Aqui que a primeira coisa que a gente vai fazer... Eu vou fazer a barrinha das duas laterais. Depois eu vou fazer na parte de cima, tá? É... Cada um tem um jeito de fazer. Eu gosto de fazer do lado de trás, tá? Então, a barrinha é bem fácil. A gente dobra uma vez. E dobra mais uma vez. O legal da fraldinha quadriculada também... É que você consegue ver se você tá costurando reto ou não. Porque aí eu já deixo as linhas encontrando, sabe? Eu gosto de fazer desse lado. Porque aí eu pego a costura bem aqui na beiradinha da barra. Então, fiz de um lado. Vou fazer do outro. E aí eu vou fazer do outro. E aí eu vou fazer do outro. Pronto. Aí agora eu vou passar a costura fazendo a barra aqui em cima, tá? Mesma coisa. Vai ajeitando a barra. Eu já gosto de segurar aqui no final... Pra não sobrar a barra aqui no final, sabe? Então, aqui tá o meu acabamento. Aqui eu pego a minha estampa e ponho assim. Deixo sobrando um pouquinho de cada lado. Eu já deixo dobrado aqui no comecinho, tá vendo? Já facilita o acabamento do outro lado. Agora aqui a gente vai rebater a costura. Então, empurro bem direitinho aqui, encaixo. E aí eu vou passar. Está fuertinha. Tá... Tá? 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 Ó. Tá? Eu esqueci de um detalhe, eu quando eu vou costurar várias fraldinhas, eu já deixo essa parte de cima aqui passar do ferro em um centímetro pra facilitar agora que eu vou fazer a barra. Então, eu vou lá pro ferro com vocês, só pra gente passar aqui e marcar a barra, tá? Então, nós já estamos aqui no ferro, eu deixo um papelãozinho aqui com uma marcação, tá vendo? Na verdade, eu falei um, mas é um centímetro e meio, tem uma marcação de um centímetro e meio de fora a fora nesse papel, porque aí eu coloco ele aqui, ó, ele ajuda eu a fazer a barra, porque aí fica proporcional certinho, sabe? Aí, vem aqui, encaixo. Eu gosto de pegar e já fazer várias de uma vez, porque aí eu já deixo tudo passado, eu já vou pra máquina e já costuro tudo de uma vez. É que eu esqueci de fazer antes de começar o vídeo, só que eu acho isso daqui muito importante, que facilita bastante, adianta bastante o serviço depois na máquina. Então, por isso que tem como fazer sem fazer isso, mas isso daqui ajuda bastante. Então, a gente vem aqui... Passa direitinho. Agora, a gente já vai pra máquina, pra finalizar nossa toalhinha. Então, já tô com minha fraldinha passada, porque aí quando a gente passa, tá vendo? Fica bem mais fácil. Ela senta aqui direitinho. Vou continuar a costura aqui de onde que eu parei. Então, aqui na lateral, eu costuro aqui o final e venho subindo aqui, tá? Ajeito direitinho aqui, arruma a fraldinha aqui, dobra aqui a barrinha. Chega aqui no final, eu vou levantar o calcador, que eu vou encaixar essa cianinha aqui. Então, põe ela aqui bem no quentinho. Pra minha costura já fixar ela. Põe a pontinha dela lá pra dentro da fraldinha. Aí, eu viro ela e vou encaixando aqui. Tanto a pouco que mais perto, pra vocês verem. Aí, eu encaixo aqui bem direitinho. Coloco ela metade pra dentro, metade pra fora, pra dar o detalhe aqui na fraldinha. Se vocês quiserem, pode colocar o alfinete aqui pra o barrado não andar, mas... E aí, eu vou né... Que Que Mas chegando aqui no final, aí dobra aqui, corta o excesso aqui da cianinha. Dobre aqui a barrinha, pra ficar na mesma medida que a fralda, tá? Que é a fraldinha de boca. Aí chega aqui no final, vira, dobra direitinho aqui o barrado. Vou pegar minha etiquetinha, com a minha marca direitinho, vou dobrar aqui, que eu vou aplicar aqui nessa lateral. Prontinho, vou mostrar pra vocês como que ficou. Então, olha pra vocês verem como que ficou uma belezinha, né? Essa daqui eu tô fazendo pra deixar de pronta entrega aqui no meu ateliê. Mas como a gente trabalha com sublimação, se você também trabalhar, você pode fazer personalizada aqui com o nome da bebê, né? Ou do bebê, né? Se for menino, né? E são muitas possibilidades. Dá pra fazer toalhinha de ombro, dá pra fazer aquela maior pra tampar do sol e vender bastante. Porque é uma peça que as mamães adoram e o pessoal gosta também pra presentear, né? Porque às vezes a gente não sabe o que que dá, o que que a pessoa gosta, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no meu canal, ativar o sininho pra ficar sabendo de todas as novidades. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui que eu tô respondendo sempre, tá joia? E um beijo!